Vou deixar o carro da porta. Vou deixar o carro da porta. Vou deixar o carro da porta. Vou deixar o seu lado. Ajunto oτεiro né. Estou indo para o pessoal, campo para o pessoal. Afooto, estheado para a saíta. right, left, and left First, step to your right Step to your left V front to your right And V front to your left First, you jump And step to your right Jump again And step to your left First You squat Second, you do the shuttle run Third, step to your right Back to shuttle run Then step to your left Then back to shuttle run First, step to your right Second, you put if you need Henry Go to shuttle run Then you go Get the shuttle run Take on fire To Come on Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto